Já me apeguei demais, eu não sei o que fazer Só vivo correndo atrás, sempre querendo te ver O amor tem que ser real, um beijo tem que ter prazer Na cama tem que ter loucuras, se não der pode me dizer Quando o peixe é bandido, se é puro gol, só quer me usar Não mente pra mim, não, não, não mente pra mim O meu coração entreguei nas suas mãos Não mente pra mim, não, não, não mente pra mim O meu coração entreguei nas suas mãos Já me apeguei demais, eu não sei o que fazer Só vivo correndo atrás, sempre querendo te ver O amor tem que ser real, um beijo tem que ter prazer Na cama tem que ter loucuras, se não der pode me dizer Quando o peixe é bandido, se é puro gol, só quer me usar Não mente pra mim, não, não, não mente pra mim O meu coração entreguei nas suas mãos Não mente pra mim, não, 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 não mente pra mim O meu coração entreguei nas suas mãos Na tábua é a dor, que busca meu patrão Pelo cd, isso é diferente, caroé Isso é de fazer